A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pra procurar o que é algo assim apenas, você que achas que você achas se que se achar mais importante o que não quer quando você achar não é quase que você achar o que você achará muito você achar eu não quero ter um certo eu quero sempre na minha vida porque sei você que não é possível Poupilheces com arnitiva energia No se fã ali seu Eu e sem polistice Sim Então, depois, aqui está É um outro tipo de prejuízo Sim, agora, vocês pensam que Nós somos diferentes caracteres E na primeira E na sítio e na sítio E na sítio Pornando A pareia O... Acum Apístevam como é isso Especialmente quando viremos Gêneram um bom Um só Xero Perderam é carl Isso é uma verdade Mas o que há de ser mais saudade, ainda não tenho que ver. Dizem, a vida com você, você é um bom homem, você é um bom homem, eu sou um bom homem, eu sou um bom homem, mas o resultado é o resultado. Nós estamos bons sobre isso, nós estamos bons. Os antigos, os antigos, são as caras que fazem e fazem parte. Pansam. É claro que eu sou, você se pede um outro, tem um outro. Você tem que ter tivesse que ter tido. Sim, pode ser um bom para a gente. Pense um bom para a gente. Agora, pôs aqui, pôs aqui, pôs aqui, ιais, ιais, pôs no cripsão, para ver vocês, proponês. Eu acho queiro, vébé, para pôs, porque agora eu tenho aliança algumas metras aqui na Pensilvira, eles têm desculpado até a coisa. Pego, vébé, com a minha empurlada, eu não tinha muito tempo na minha vida, mas depois eu saquei em casa e já estava rolando. Eu estou feliz, o Pácuo pôs aqui, eu estou feliz, eu estou feliz por isso, a gente tem muito prazer E aí O Dorian Levesque, primeiro com o grafico apósio para o tempo, e o tempo, então, eles gostam de um ariztero back, como o Snautcher, arizterá? Arizterá, temos poucos arizteros backers. Eleovats, temos Kostantinidis, que pode ir para cá. Vai, a direção. É, não sei, não sei o que ele falou. Dizem que o Kostantinidis pode ir para para arizterá. Não temos problema com isso. Né. Entáxas, Guiannuli temos, entáxas. Pois, agora, isto se é algo sonido, é um marido que eu chamo de doato há segundo tempo. O heparixas, pois? Não me interaixi. Não me interaixi, se é tudo que eu ia falar, não me interaixi, se é algo mais dao. Eu me interaixi, se é, um, Obrigado Um be-seller, o PAO que está em volta Então, se puder ir lá Então, se puder ir lá, não se puder ir aí Vja, então, se fiela, que está em volta Então, se puder ir lá, que está em volta Xero grão e tal e tal Que está em volta Ele disse ele era aquele? Ele era aquele ele era Mas quando están em casa, no O Eraclês e o Áries pão é muito aí É assim, não é, assim Não é um 남bo Pode mudar, não é Talvez, em passo Não é o raiz o PAOK, mas o PAOK e o PAOK, para o PAOK, para o PAOK, para o PAOK e o PAOK, por que ele não deixou comprou? para o PAOK? o IVAACLIS, mas os péssemos se comprou o IVAACLIS, quando ele não pышou se impolveten... O IVAACLIS, se empoletou os péssemos nos péssemos... e os péssos para o IVAACLIS... o IOPADISO altas? e é o PAADISO altas? o ADIASO altas... gente... altas, etc... o IOPADISO altas, altas, o IOPADISO altas, etc... entendemos... de nada com o IVAACLIS, E aí a chance de fazer a time da autorituição se a nombre, se pão de folga, se afim, se fã, e agora de que, se desce, de fato, se agradecer o motivo para fazer a equivoção. É o importante. Este é o importante. Claro que... É o próprio filho dessa, se lipsumam... O ERAK 거예요, talvez, não foi uma irmãs dutas, não foi uma irmãs da irmãs. O ERAKIL, se liga, agora se pode virar uma irmã, que vai obter mais o nome da irmãs. A pain dos Euracleista o Colorado para aquela própria mu Apostolopla muito bom e a etc. Aali開as a impressora vai contar o Euracleista? Sim. Se ele faz em assim. Não pode falar sobre isso. Por favor é trabalhoso gerar? Porque ele levou uma acú reminded, salvou a remainderalho para levar esses dois um clique? e o Pauk não era e o Alcaneva não era para ele ter 3.030 para o Pásco de 100 euros para o Paique e eles fizeram uma perigia e o doze e o Alcaneva porque os Alcaneva fãsiam para o Pauk não era não posso entender o Alcaneva e o Alcaneva não era em que o Alcaneva o Alcaneva o Alcaneva e 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 aí É isso aí que eu falo, é isso aí que eu falo. O Paraná Alck stava o ato Seixas está a ember alert a Lérton. A não me diz o Paraná Alck stava. O Paraná Alck tá aqui o Paraná Alck tá aqui o Paraná Alck está o Paraná Alck stava. Eu não me α esquolei, cara, esse o Fila Kosti, você não me pide. Você está na Amba Oxis, você pega um boolho, você tem que diz Maric lequeira, você diz que diz que dizem Lúcia, você diz que dizem que dizem que é o Fiorá, ele é. Não me aposseu, não me aposseu. Não me aposseu, não me aposseu, não me aposseu, não me pude dizer, porque eu tivendo, não me pude para a gente. eu fiz como eu com a Atena com a Olympia quem está a cidadão? o jaguador é o reclidense o estinante a fã da cidadã com a ser a prospada com o que vai ser a próxima semana com os jarets da paladão de Xanthos o que eu mando para o Vasily o Giannitzá foi lá... E agora está na Giannitzá, na terra de Barça, não chegou na Wrestling. ças ali o Saabudeis ainda? Não é suave, Edesnece. É um bar que foi? Cara, cara... Tem um bar que é борomos com 180 milagros. Você faz falta com uma essa? O Paoxic Saabudeis, né? O Paoxic Saabudeis. Tem salão. Não tem salão, é? Não tem salão. no passem do Alcântario. Eu aceto o Alcântario não sabia como você quer que quase que você RH não sabia que você era a caminho? Mas, claro. Mora é uma ártica. Especna, sua sae, e tu saí que você quer que você seja pelo Alcântario. Sim. Especna-se. Você quer que você seja o Alcântario. Especna-se que você está no Alcântario. Especna-se. Especna-se am Ironic. A que você é que você esteja que você tenha. Especna-se algum tempo no Alcântario. Especna-se de esse plano. Especna-se. Ese não se sabe. e passei depois no pau e pôo 300 mil para o tempo pissoei para o que era 4 em 4 depois na porta, nas picas na rádiofona, na pique para o poc, não começou o pau pôo, pegar, supo, 1 200 agora está a casa, está a cumbia está a fazer, está a exposição, está a fazer no casino, está o coulocheiro não nos interessa, não vale o pau ele tinha uma entrevista, histórias e tudo isso eu falo para um pouco, se não é se eu, se eu, outra e foi a equipe de um ano, se eu, Pauk e foi a equipe agora, se eu, outra e foi a equipe de um ano, e foi a equipe de um ano, e foi o e foi o Skordas, o Neymol, o livro 94 e foi a equipe de um ano, e foi a equipe de um ano, ele pôde 100 mil. Pai o Pauk foi a equipe de um ano, e aí e aí, e aí, que os fiel do Pauk se o Pauk, que os jogaram nasce Casa Fetérias, autógrafa, e são ou o Pauk e foi no Pauk e foi no Pauk e que tem aí Vizam... Pai o Pauk que os Pauk do Pauk o Pauk o Pauk o Pauk o Pauk que ele foi e aí para o mundo o Kocê não tinha o Kocê ele pegar 2 tátut Hiplay 3 tátutut E aí 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 Não são os grandes que estavam em Superliga. Estes votaram em algo, eu não me reconheço para um grande, porque eu me sinto de um grandeza. Eu me sinto de um grandeza, um grandeza e um grandeza e um grandeza e um grandeza. Esse é o problema meu. Não tenho nenhum problema com os homens. Eles podem ter grandes e bem, fico é que eles podem fazer. Eu gostaria de todos os homens da Vox do E Holanda e da Carta-Logia, para poderá-la ser uma grandeza, para que eles possam um grandeza, para que eu tenha um grandeza. É um grandeza, um grandeza, um grandeza. ou não, eu quero que eu não o que eu estou ligando ou não, vamos para que não o que eu estou ligando de umaotação, por que, então, a gente, afinal a semana, a gente, amém, vamos embora a gente, em geral, estes o que nós estamos Hoje eu não tenho um acómy esguranteiro para o produto para a Super League do período. Com lames e Esmeralda, tem um ano. Com lames e Esmeralda, com 200 esitio e... E verão essas as oamadas e elas vão voltar às vezes. Com libadias, lames, esmeralda que vão ter 50 esitio e todos os esitios. A gente tem um produto para o produto, a gente tem um ano de esmeralda. A lãidia é essa. A lãidia é essa. A lãidia é essa. A lãidia é essa. O mais e mais é mais emis. As o mais é mais embaixo das o esmeralda. A lãidia é a dito. A lãidia é essa. a Lâmia para uma hora vai ter um tempo, depois vai ter 50 de seteira não tem mais semação, a Lâmia para uma hora vai ter o A.U. vai ter um tempo, que 2017-2018 pêchou na Alfa-Ethnique em Super League e vai dizer, mas, que era mais importante do Nari e excepcional porque, sabe se, vai ter que a Lâmia, que que a Lâmia tem com o Nari como uma equipe, que é uma equipe, que é uma equipe que é uma equipe, que é uma equipe, que é uma equipe que é uma equipe, que é uma equipe, que é uma equipe que é uma equipe, que é uma equipe, que é um que é um bom, que em todo mundo ojambe, que é um bom, que é uma equipe é um bombe, que é um bom de sim, que é uma equipe, não é a equipe e vai ter mais 15 empolgados isso é uma coisa que o Leva disse hoje que ele não pôlisse o parede e tal isso é a verdade não pode ter mais um ano mas não pode ter mais um ano não pode ter mais um ano se você não faz 155 se você não faz mais um ano se você não faz isso se você não faz isso é a equipe das fãs mas o sistema se você não faz isso eu vou ter estação cozinha de pesante porque você tem um perfilante lembrado a pessoa vai ter espaço a pessoa com a nova não existe não existe a verdade é a verdade é que a nova envolve o Iraklis e o Iraklis e o Frente e o R harden aqui스트�os porque o Iraklis aqui é a verdade E, na verdade, o arys, de 1944 e o arys, de 1944, de outra, de dois vezes, por isso, de 10 anos, o Iraklis, a uma pergunta que ela faz a fim, a outra, o Iraklis, a uma pessoa que faz a fim, a outra pessoa que ele? Entendem que as administragências, as estão na partem. As administragências eram á paths, e o Iraklis, e a de Kerem. E, para eu falar que é algo, sabe, o exame de 100 pessoas em que recomeçam. O Atrony, o antigo, os pésos, 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 os pésos. e tem gente que ficará exíprodito, 7º e espanhol, 13 anos e dizem, 25 anos Não deixaram de e, não deixaram o texto, não deixaram de tráqueças, não deixaram de forios, não deixaram de paixas e até chegam para o mundo a 200 mil e até 40 mil Eam assim, sim? Sim, sim, sim Essa é a história Essa é a história A espécie para pessoal, Nicoquirião, Xenodital, púlmane, histórias, plenitiones o alôs sabe que vai dar 100% e vai dar 100% e vai dar aqui o alôs e o alôs estáviel 300 mil e vai dar 200 mil com a gente de ver com a gente de ministro de pregúntes, de vereadores, de vereadores, de vereadores de periodistas, organizados, organizadores de polipeias, era astérgico ela fez uma das englíματα e o que os falam, ele falou e ele fez o que isso faz e ele fez o que era diferente e ele fez o que ele fez e fez o que ele fez o alô Eu não me lembro, não me lembro. o Gambura Como você diz o homem? Não sei como você diz Pense cá, o Ganyi Petitzi Vlachô 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 E por nada, o senhor Papa Iruano, o Láquiz, ele estava para o Tôróndo para fazer duas horas. Não faz aquele que ele pio. Por que não estão falando tudo isso, por que não estão perguntando pelo Dia O. Enquanto ele pio? liberalmente, o Láquiz estava para o Pabayla, o Pabayla, foi muito importante,иты que saem 200 anos. E aqui foi, estivesse tomando duas horas, e então ele não fez duas horas, e ele fez isso, ele fez mais pra cá, ele fez um. e ele fez um jeito e ele fez, ele falou que não sabia quemou aquele dia. E mas ele falou que o Tôróndo tinha feito duas horas. E perguntou o Tôróndo para a gente. E, que fez? Não sei, cara. Você mora aqui no Canadá. Que trabalho faz o Paça Nassá? Tio. 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 Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu não sei o meu irmão, ele vai fazer isso. Você não sabe o que ele está fazendo. Eu te perguntassem antes de três semanas 4. Eu falei que você quer fazer o irmão do ar em alto da etnico. Você viu? Você disse que você quer dizer que você quer ir aos 70 segundos para um bar? Para um estritizante. Você lembra? Você lembra? Eu quero agradecer. Eu quero dizer para o irmão para o Ravtóvo, E aí né, não vália em acted! E foi a época que antes, quando eu pôr byva em Kuroidev quando eu tinha tuas bairras de Bairro, eu estava claro, eu vi hoje emellação de uma empresa, pouco pouca, de uma colívia, nem me sinto muito, mas não me dê. Eu não me dêem. Eu falei, tá certo? Eu não tê. Não pode ser uma polícia, mas não pode ser uma empresa. Mas ele era um, quando eu estava hoje. Jovemos foi por um exercício. Quando era o Octovo ele não ia dar. Vocês falo que eu estava textualmente. Para ser o melhor dia, vocês são capaces do carnaval. Para serias grámmes! Bem, eu dirigi, no dia. Para serias grámmes. A gente é a minha descrição, não liva E se nos perguntar se você acha Os sobrevija os professores Vamos nas perguntar se você acha Quem foi? Você que disse? Eu falei que Primeiro, o Iraclís que ele acende Você está no chão do fogo E alguém dele dar uma clodinha Se você está no clodinha Se você está no clodinha Ou é uma fã de clochidinha E quando vamos ao mundo, bom dia Né, bom dia Causão, é o Evgeny se parece Né, né, né E aí eu sou, Evgeny Cata-alcín Aporo, Kosta Como você vai fazer o Cavalcídi Sem que você vai fazer E você vai fazer o Cavalcídi 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 O Cavalcídi Quando vem e vai fazer o Cavalcídi centers, eu vou fazer o Cavalcídi E você vai fazer o Cavalcídi V quel salmante contra o Cavalcídi связou Sevolg yup, vão fazer o Cavalcídi Sevolg pulinho O amor says É oание do hopefully Foi o mehr Tem de que ele foi Não pode ir馬cídi seu Cavalcídi Você vai fazer ofDD Não pode saber, Kosta, o que aconteceu no pôlego contra o do... O Kaldzídez foi um telefone no RSOW, um... um exame um exame, um exame, um exame... um exame, um exame... o Perzidiz... por aí... todos os homens do Iragli... um exame, um exame, todos os homens... um exame, um exame... para o exame, o Kaldzídez... com o Sarli... que é que é um bom para o que não pode colocar e não é em cima do Iraglí e o mundo do Iraglí e o mundo do Iraglí e o seu estado de Iraglí tem que dar a luz mas hoje porque hoje porque eu não me lembro porque não me lembro de Iraglí porque o mundo do Iraglí 10 anos de Iraglí e a gente não me lembra de Iraglí e cada vez que chegou algo mais melhor quando a gente falou sobre o que ele disse para o Paampasanaçáki vocês E vocês, se vc saia no Paapa Thanaçáki, quando ele veio e está na primeira vez da 3ª Eª, vai falar para o Paapa Thanaçáki, porque ele veio aqui, o Paapa Thanaçáki foi porque ele era um homem do sistema e o Iraglí foi. Então, o que ele falou na primeira vez, que não fazia me dar grafias? Você, o Paapa Thanaçáki, ele pediu todos e fizemos uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe. Então, ele pôde a vio doutes, a vio doutes, porque aqui foi o que a segunda semana, por isso, de Superlíngas, ele deveria fazer um dia mais ainda. Então, o Kaltzidis, onde ele está, em que coisa? Ele está primeiro em que ele recebeu choleiro para o Mágico Sarli, e ele fazia o que eu não quero falar para o que eu não quero, para o que eu não quero falar. Mas não é hora. Ele pode, para o Senhor, para o meu Deus, eu quero todos os seus direitos no equipe. O senhor S. Kalsídes, para os seus coros, não é de repente, 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 não é de repente. Não quero, para a minha resposta, para o que pede, o Guiannis Kalsídes sabe muito bom o que aconteceu e o que ele fez. O que ele faz, o que ele faz, para ovos de repente, não é 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 de repente. Para o Tontáky, não é de repente, eu sou o primeiro a que acabou de ver, que não foi, e o primeiro a que me lembrou seu Miso Catânio, o que eu não me lembro, ou só que eu lembrou o Tontáky. Então, eu... ...O que eu lembrou a Tontáky, onde eles falaram aqui. Quando não eram de repente, acontecem, nós sabíamos, as vezes, e depois de repente, não era de repente. E apenas quero dizer duas coisas sobre o tema do Paquata Naçáky que a equipe foi que nós falaram que não está assistindo o Rémo que quem quer dizer que as pessoas assistiram uma situação porque vizem que a equipe e com as coisas que eles fizeram uma pergunta que não está você está dizendo o Pauk o Pauk, o Pauk É apenas o que ele fazia e que ele fazia muito bem O que ele quer ir contra o Olimpia E o que o Koubó diz que ele é ombro do Olimpia E, se afirmar, porque eu acho que o Gagacis está no BAO Gagacis está no Paniônio O Paniônio é a última agonistica e ele deu-se o match E se escuta as dílulas dos bêquedos do Leva-Va-Va Eu falo que eles têm problema com algum bêqued O que nós não conhecemos E é prósofo, porque a última agonistica E que o Iraglez já codoou em friendo Estão de honesto? Vcillo mais Помですね Minha pausa Minha pausa Minha pausa Minha pausa tentar retта o ICFS e isso que diz isso você diz que é fugir o Pau ou não fez que o Pau diz Se trata-se de DVD claro, Ex caso de logo paraップre no Yirakli 25 meses antes de ter solβα... não querош se tenha para villar-se à제�ora uma boa hora de 1 aos 5 para solitemia o Pau то assim falha para se... é isso que ela me Q Vegan é uma transpisa eu me마ço Eu acho que o Iraclês quer dizer que o Iraclês O Iraclês O Iraclês Seifiza império do Olimpiac E caiu do Olimpiac E caiu o Olimpiac E caiu do Iraclês e saiu de eleva Ah, é o Iraclês Ah, é assim como o Iraclês 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 O Iraclês, então, o Iraclês Vai e seifiz kata do Pauco E o Pauco Seifiza império do Esso Iraclês Alla o Iraclês O Iraclês E saiu de eleva Que o Iraclês Den embeugênize Sine ca里攻onilo Acredito D adam, em de Thessaloniki O 1 xifiziz O 1 xifiziz Imperdo Olimpiac E eu ainda quero dizer que vocês estão em maqueno-num. Vocês estão maqueno-num. Vocês estão maqueno-num. Vocês estão na gás. E para o dinheiro. Vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo ideologias e maqueno-num. Vocês estão fazendo. E eu estou fazendo isso. Mas não me dizem que... Maqueno, Nessaloniki, Farias, Farias, Farias. Cada um é para a party dele. Não há de maqueno-num. O cada um é para a party dele. O um é o olympiador e o o olympiador. E o outro é o olympiador. Muitos, vamos lá. Que me dizem que me dizem que o maqueno-num. Farias, Farias, Farias. Farias, Farias, Farias. Farias, Farias, Farias. Farias, 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 Farias. Vamos lá e... Vamos lá. A gente diz que está em parque. Que tem um� encarado no tumThankos a família. Nossa senhora. Uma ol 발oc string que está emار catreter. Farias, bora lá. Para demuestre outro. Ben myself e Moon. Tem isso, vou buscar. Esse é o meu筒lduadorhão de falar. Tem aí na picado, tá... É um pouco mais dollar. É claro, eu estou aqui. O Hagcolo tem aquele aqui. Carlos é cobertele-num. É deusaz com a jogar em flash. É claro cara para ir nos попадados no youtube. é um pouco difícil Eu vou te dizer que vai acontecer Eu vou te dizer que vai acontecer Então, você vai fazer o que vai acontecer Eu vou te dizer 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 que vai acontecer Então, aqui em Vório-Elaugia tem aqui na Osa, cobertas Vetlan Lausa Pára uma hora que você vai fazer vai acontecer e não pique você muito bombe do Arafat. Vou te dizer que vai acontecer Vóricula Ou você vaiser Viver na água E vem vó Eu vou te dizer que vai acontecer Eu vou te dizer que vai acontecer Para muitas forças Eu vou fazer ovo que vai acontecer Mas tudo que vem Viva ovo-Vitriol fio Que voce vai acontecer Viva ovo-Vitriol E aí E aí E aí E aí E aí Então, gia vocês. Eu, pede, acusava que... Eu me paro, não era o rapidez. Mas eu me paro, não era o rapidez. Mas, pede, acusava que... O F.C. Apenas, acusava que o o F.C. O que ele disse que ele... Ele era um alimento de escola. Sim, sim, ele era um alimento de escola. Então, era um alimento de escola. O que ele era um alimento de escola. Ele era um alimento de escola. Então, eu, eu, da minha própria, eu, da minha própria, eu, não me lembro, ele era um alimento... Eu, 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 ele era um alimento de escola. Eu era um alimento de escola. Um alimento de escola. de uma hora de 1.200.000. O budget! Sim, eu acho que não sei se uma gente que pode pegar 1.200.000. Não sei como um interesse de quipio ou um ativite que pode fazer 1.200.000. Ainda isso é performance. Não acredito que nossa. Pela você um 3214, você sabe que eu já vai pegar. Oito? Oito. Sim, eu gostaria muito bem agora. Mas, eu gostaria muito de conversa com os nós. Sim, beleza? Então, eu acho que. 30000. 1,5 milhas de maisais da 5 milhas de espanhol. Então, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer muito bem o poidão, e vou te lembrar de quem eu sou, para ver que eu sei o que eu sou. Sim, eu vou te lembrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, onde estava o barulho, e não era o barulho. Você lembra? Ah, você lembra, sim. E aí, você lembra? E aí, você lembra. algo que ouviuисс Santo Th Gonzalez 100% o Nathema o Nathema Apanhe O Nathema ете Van Amm O Nathema As com so o Nathema Vez Cyrus Eu eubtn não faz time vestim tempo ab Så em aberto tempo perché ele não tem 사건 tudo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mas, por isso eu pôl�ia e eu para falar sobre o que você vai me lembrar, porque, porque, realmente, as coisas que eu falo, em termos para o poodosférico, eu não consigo ouvir. E quando, quando a pessoa fala o Raftópolis, o que é a Ambalha e a Thessaloniki, eu não acredito. Mas, aqueles que eu conheço sobre o poodosférico, como eu, como eu, porque eu aprendi com esse tempo em um poodosférico, não conseguimos, porque em 3 e 4 minutos não conseguimos falar sobre o poodosférico. Acredito, não é? Acredito, eu fumo com vocês. Não sou eu라고 que eu lhe devemos dizer e depois que eu falo e таким如果 há наших swims TM不ём. Porque essas são perguntas não estão. E o Raftópolis, eu... não conheço Então, euon sou eu, eu sei. Claro que o Raftópolis, eu exatamente não sabiaacağım exatamente porque eu já neli Mistura desse tempo nos safesto. Porque acima não poderia realizar, sabe isso, abre o quarto. Porque é 40 segundos na semana, não dir o Guen Gun是... Vamos lá, vamos lá vamos, vamos para o dia. Vezes, vamos lá. Vezes, vamos lá. Vamos lá, vizes na primeira análise que ele conseguiu. Wiar lá, que ele conseguiu o exodoção. Ele passou por ela e eu, ele conseguiu. Ensegue? Ele conseguiu. Ele conseguiu com o peruco e mande para tirar tirar os anjo. Vezes, vamos lá, para pegar a segunda análise que ele conseguiu. o que ele falou sobre 80 mil anos de prônio que ele saiu de... dos... ...am dos organizadores... ...am dos organizadores. Todos os agentes, os agentes, os agentes, os agentes... ...tê a nisí, a nisí, a nisí-a-acínio-sos que ele fez, e todos os agentes, os agentes, os agentes, que ele disse que ele disse e ele disse que ele disse que ele disse. O que ele disse, então, o Pabra Tanaçákis, em toda a nisí? Ele disse... ...me dica mou lóga, éci? Dei tímame acribós, éci? Dei tímame acribós, éci? Dei tímame acribós, éci? Dei tímame acúste, na díte... ...afto tó tó magazí pellatea, ...dén eixe. Né. E.C.O.C.I.O.C.I.M.O.C.I.M.O.C.E. ...dén eixe pellatea, ...giaqui, a pán, xeró ca lá, ...apta diares que o ánthropois, ...mázeuze 80.000 euros. Né. É, é, é. É, é. Né. 80.000 euros... ...Níko, ti é? ...dia fôrēs ta buzoukia, ...na acúes tu barrio. En táxi? I poρtocaλάdas... ...tom pedión είναι 80.000 euros, ti é? É, é. I vitàmínas... ...tom pedión είναι 80.000 euros, ti é? É, é. ...dén é típoca. Lipón... ...que, ómôs, ...tí mizí ana acínoci, ...tí cána me moukhti, ...óli me, s' o garafe, ...ce, o garafe, ...ce, o garafe, ...ce, o garafe, ...ce, o garafe... ...que, kloënome m'a uto, ...que, kloënome, ...give, yaque, ...'o ne, ...ia, ... component a saibou, ... a ne, ...we, ... a f o no, ...a f o no, ...a a p o o c a del, ... B o e, ...e? ... ...bouèlse, ... ... ... ... Bom dia, bom dia. Sim. Quem está a dar? Quem está a dar as leitura do Portolíde? Apoio o Iraklis não tinha me... Talvez não se era não. Não sei o cara está o Koglífos. Pantos, não, o Sabeides. Não, o Sabeides está o Koglíde. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo, o próximo. Boa tarde, boa tarde. Pensem quatro. Para estar límite, bom. Para estar em breve. Boa tarde, bom. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. o panel, vejo que é muito bom e existem questões e existem questões não é tão bom para uma exposição não é? não é, são as expostas no meio-messão, eles estão com muita gente por que o lógo vai me dizer? porque o chileiro vai no bensinho no bensinho, no bensinho mas não tem um pouco eu tenho o cristiano, é? vá para o homem o padrão do iraklip o rthã to proposte de que, a proposte de que, muito no mecança. E eu queria dizer que, que, péran do no mecança e, e, de forma de se esfermo novos, existe uma prática. O cada um que se está a equilíbrio do nômo, em uma cidade, em que cada um, mas não é ação, com a equilíbrio que todos os estudam mavras, todos os equipes de que se tiamam, todos os cuidados, todos os cuidados, para que se está a equilíbrio do nômo, é uma criação, uma criação, uma criação, todas as equipes, todas as equipes, todas as equipes, todas as equipes, você sabe, se tê-se, porque não existe a autoridade para ninguém. Então, agora eu vou colocar, que se, se, você diz, eu vou falar o seguinte, o Pauk, se, 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 ... ... ... ... ... Então ele já está presa. Todos os preços de Vesinos, mas ele já está preso. E o mais importante é o equipe de Vesmonologia. De 1 até 5? Devo dizer que você pode pegar um cótço de 10 meses antes de lutar, você pode desistir de 90% e depois você quiser. Essa é a minha própria resposta. Isso, eu acho, era... Agora você está aflado, é um agnóstico, e por isso ele já se acreditou. Não, não é. Os professores de Iraty Iraclíbe, apéder... não dá nem não dá o cara arraga não dá e o cara fine eu sou não dá não dá 1 né apost take Para o presidente, o Próder do Iraclí é só que se esperava söyledi. Certa que o período que o Sifize para o Olympiacos tem que puse atáxen. Então, o Olympiacos puse ela, pode ter atáxione prática. Agora, para ir atáxen as decisões. Esses não pode ser atáxen. É isso que ocorre. Acredito, já é isso. Acredito, isso era. Quer dizer, está um de realmente. предus, tem algo que aparecendo na época de 180, mas ele conseguiu ato, que ele tira mais em quando... Porque ele matou e fala, ela se analiza. Olha, ele funciona. Vamos lá, então vamos falar. E aí Ar é a escapegem do rumo егando a Braquimigia E a petatee? Como o IQ PEAque é 5 mil milhas ados em 3 mil milhas e não deu priorizar ele enfim viz o규abo que buscando aquele senhor o pai porkado faz isso ele fez esse Gr fez ele mereceu que walk ou não então o pai Não é o Pauk. 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 É o Pauk. Não é o Pauk. Pauk. Não é o 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 Pauk. O Panoruiás, se não anéveu a Lâmia, vai virar no Panaetolico. Todos sabem isso, que a próxima cínência está aqui. Eles anéveu aqui, para ir para comer para comer. O Kérkira, sabe que não tem pular o o que o presidente do Kassiopi. Não tem pular o problema, e o que ele tem problema. Né, 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 eles tem algo assim, né. Para isso, o Pabadopoulos, o Pabadopoulos, o Pabadopoulos do Ável, não pôs para ir 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 para ir. O Pabadopoulos, 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 o Pabadopoulos Eu vou chamar para adivar. Os quatro que vão péssão, aqui vai ser o problema. O Iraglis é, com essa situação, é ainda mais vivia em vez no V, eu vou avivar. E sem o que essa é minha cara é o Iraglis. E tem uma equipe de super-seupers. Super-seupers vão ter V, mas vai ter que ter... Se não fará a fome, não vai ter a fome. Não está na fome para o V de tempo. E também. Como está aqui em Alfa. Isso é a mesma. Mais os homens que vão péssão, é o corpo. É de esforço para o Iraglis nesse momento. É muito difícil. É verdade. E nós ficamos aqui. Não sei porque o Aris não caiu. Muitos estão meçando. Nós não nos levamos muito. Nós não nos levamos muito. Não nos levamos o Aris. Não levamos o Aris não caiu. Feto o Alfa-Ethnico vai ser a melhor etnico que existe. Vai ser um produto que não vai ver ninguém. Não, não é. É melhor para aqueles que vão pésar. Porque vão procurar para ver quem vai pésar. É verdade. O dífico é o tempo. São quatro grupos. Para que vão pésar. Porque vão pésar as ombro das ombro das ombro das ombro das ombro das a Alfa-Ethnico. E a qual é o tempo que vai dar para o alfa-ethnico? É verdade. É uma boa senão que faz todos os que vão pésar. E o que vai dar para o que vai dar. Quanto a gente vai pésar. Porque o Iraglis pras se torna a cair na cair. Para ir para o Alfa-Ethnico. E chegando a alfa-Ethnico. E chegando a um alfa-cair o alfa-ecador. Para ir para o alfa-ecador. Sim. 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 Agora, então, o que você quer ir para a UF e, significa que é difícil porque... Por que você sabe que feteu às pessoas que você são UF e, se você quer ir para a UF e. Se eu vou ir para a UF e, se você quer ir para a UF e, se eu vou ir para a UF e, se eu vou ir para a UF e. Você quer ir para a UF e, se eu vou ir para a UF e. vai ser a trícola a trícola, a trícola o velho é o que tem que pegaram em casa o velho é o que tem que pegaram em casa o velho é o que tem que pegaram o velho é para pegaram em casa dê-me uma léptura quando começamos o calocairo e vizemos em casa em casa não sabemos uma equipe de uma equipe como pode fazer o Septémbrio e as suficientes, pode ser uma velho que pode pegar 5 paixos do Pau 2 do Olimpíaco e fazer uma equipe para a equipe da equipe e não vai em casa como se pagaam e da trícola começaram a trabar e fizeram em terra e faziam 10-15 An divorce e pзя na kaka-pril partí é um o fredo muito difícil e claro é a e a fala é difícil e pelo tempo é isso não sei se me não é porque o Eraquilis o Eraquilis porque o Eraquilis pode não é não é o Eraquilis pode o Eraquilis pode vamos para a próxima para a próxima E aí 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 em base do CAP o 3ºC, o CAP é a superlígica o CAP é o que gostaram o que gostaram, o que queriam o que queriam o 3ºC, o 3ºC é uma caça é uma caça, não sabe? então, de aqui e pésar, algo que não colocou e é um histórico o que é isso, o seguinte, o próximo ano, com a presença de Svérias e do Irakli, ou seja, a partir de prática magedonicas oμάdas não vai ter não vai ter qualquer uma KA em World e tem uma e tem uma e tem um e tem um e tem um e tem um a partir de nenhum não o original magedonica oμάda é que tem a palavra, a drámas, res, é, e nem vai ter e tem um e, e tem um e tem um não, não o PAC não não, não não é o marauda foi que é é, o marauda que veio e... é a que é É, agora que não é uma maquedonica, não é uma maquedonica. 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 Não é um maquedonica. Ne latae da rame. Não é uma maquedonica. Olha que... Não he tinha... Não é uma maquedonica. Não é uma maquedonica. адaköpodico. Vai ser o Maquedonica. Empelos sei. Eminem 20. Olha, 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 olha Olha cara, olha supplies 0,5 lb. Quando foi a tragédia em 07? 08 fevereiro de 1981. Quando foi a primeira filatória na Alemanha, que foi a primeira filatória em 08? Em 08. Quando foi a filatória em 08? Quando foi a filatória em 08? Quando foi a filatória em 08? Eu acho que tem um... myös um cicatral. É a especialista em 08 de Kylian Sosovic e? Keir. Quem foi a filatória para arrangar para? Você já me falou. Não sei. O nome é Kim Kylian Sosovic, ele tem a falar sobre isso? Não sou a filatória. E aí, senhoras e aí, senhoras e aí, Sim, não é tão bom, mas eu vejo aqui o melhor o olympiaque que trabalha para o ombro dos Aloníquos. E o que fazer agora, o o ombro dos Aloníquos do 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 Aloníquos. Sim, eu sou de Aloníquos do 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 Alon Um placa, uma parodidade... Bom... Dicas! 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 Tão pra disparar as vezes pra ir embora? Mas não que euцию! Não, mas pés até os caramões! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está usando um salário, você está fazendo com um sinal, você está fazendo um aparelho para aqueles menores? Eu acho que não me falo com você. Perú, tudo bem, está umaussa. Você estava eram pequenos aí. Acho que não ent arg Championships. Estou ouvindo viragem de whenever tu息as, perishabece. Se você não acudiu amor? Não acude demais, deu a pena terbiador. Re, filho, se, se, cara. Tome a palavra. Eu estou lendo, eu estou lendo. Para que eu lamento, eu estou lendo? Não estou lendo para, você vai responder mais alto para a vida. Você está um rádio, se, ouvir 100 mil pessoas, perguntas uma vilaquia e, antes de falar, eu estou lendo? Eu estou lendo. Não estou lendo. Mas a gente vai fazer um problema Mas eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco Não me lhes onde você está Você pode fazer um pouco Então, o que você pode fazer Agora eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco Vamos, pessoal Eu vou fazer um pouco Mas, é um pouco que amanhã Eu acho que é um problema com você! Vamos! 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 Eu sou eu? Eu sou eu. Eu tenho uma boa boa aqui. Vocês são quatro pessoas. Você vai dizer que você vai dizer? Você vai dizer que você vai dizer. Você vai dizer que você vai dizer. Eu vou dizer. O Pauk faz parte? Não. 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 Não é em boa forma. Ele está 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 em boa forma. Você vai dizer que você vai dizer? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele está em boa forma. Eu estou vendo. Ele está em boa forma. Vamos! Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Para vocês. Pai, Her Speed. Para vocês. Para. Para para, a gente. Bulba. Para precisar de pôl. cryptocurrency. Para, eu estou dizendo para você, para hoje você vamos ver a resposta. E aí E aí Não tem? Não tem? Eu já vi um lampe para não afastar. O dico meu lampe para não afastar. Os apópsos, como você vê, não afastaram. Não afastaram, sim. E com os irraclidistas, os irraclidistas têm as enochadas. Os irraclidistas não meinam na hora de irraclidistas. Os irraclidistas estão aqui, estão aqui. Estão aqui. Estão aqui, estão aqui. O tempo, vamos falar com os lampeiros, os lariscais. Isso não está aqui. Não está aqui. Você está aqui, o outro, o outro, do outro lado. Você está aqui, mas com o outro lado. Você está aqui. Está aqui. O tempo vai jogar 200 mil nambi, mas a homem que você vai jogar. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Está aqui, os margem de cavalo. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vai lá. Foto é o fang. Vamos. E agora, não sei. Você está aqui. Você está aqui, você tem uma história, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, não tenho. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Vamos lá e o fang. Vamos lá na próxima. Um Willard Olha, olha Fique aí Es v� É Esqueça dul Você habla Fica aí Mas o K so Eleva Por favor Eleva Não diz Eleva É É O Talent É É É É É É É O ALEFANTOS é um grafio típico do Olimpíaco Acumem! 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 O ALEFANTOS pode ser um grafio típico do Spanou e do Olimpíaco Quando eu faço um grafio típico do Pau Eu falo que o coutinho era muito grande Acumem! Você está entendendo? Você está entendendo agora? Sim! Você está entendendo que eu não sou um grafio típico? Eu sou um grafio típico do ALEFANTOS Não me engano! Pára você o ávio eu não paro eu o gê-mato E se dar um grafio típico do Avalo e o gê-mato Para ver qual é o gê-mato Báss-més-a-raptopoulos, bê-re-sí-viz E dê-se-a-ma-é-tão gê-mato ou ávio Me engano, o que era? Estou o gê-mato do ALEFANTOS Para ver qual é o gê-mato Tão ávio, o gê-mato Dê-te-te como se você quer Não me engano! Não me engano! Não me engano! Não me engano! Me engano! Dele, não me engano! O Nícos é um grafio típico do Olimpíaco O Carlo Tzaféris é o 62 acínida Eu tenho uma única nessa minha dica! Tão o que eu acho que foi o leitone Mas agora eu... ... se ele não precisa... Tão antes ainda Ragnar é um grafio típico do Olimpíaco Para ver qual é um grafio típico do Olimpíaco Tão antesarlo que ele está em um grafio típico do Olimpíaco Gê-mato! Fíl-mas eu estou aí Agô? Eu sou! Sim, 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 sim. Então você quando o Alves pôs o Kipelo Precisa de depósito Sim Sim Em 61 Sim 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 Acabem, não sei se o dia 10, mas faz o dia 10. Dezeira, 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 na, está na 10. Vamos para cá. Eu, eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer 15 anos. Fala. É uma boa hora. Eu, 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 amigo. Quê é o conto-ho-ho-ho-ho? O que é? O que é? Quem é? O que é? Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E eu como um bom país Eu entendi Sim Mas é que eu entendi Não sei o que é que eu falo Ou que eu volto em fazer novamente Um sim, eu consigo� Eu sou o arrem Eu não estava Eu escrevi Eu não estava Eu não estava Eu estava se subsídia E sake de me ver Eu estava Eu estava A produção do arrem Que estava Que estava O que era? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E... Após o tempo que os jogadores começaram a virar em casa, eu não entendi. O que foi? 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 Não, agora eu sou um ano. Você é um ano? E... O que foi? O que não tem trabalho. O que foi? 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 O Almost. O que foi? O que foi? O que foi? Eu fui une cafedes então. Quando did alright�. Uma coisa Uma coisa Preciso ter um tempo Para você ter um tempo Porque eu, quando eu falo 2 ou 3 horas Eu falo para todos Eu não tenho trabalho Ou não tenho trabalho Não tenho trabalho Eu sou o comunista Isso não é caro Sim Porque o comunista Não é caro Não é o comunista Não é o comunista Não é o comunista Um cemunista Disseis Não é o outro comunista Jus Marquinhos Os conflitos Após o comunista Casteiro É um bom negócio. É um bom dia. Você pode jogar em um bom dia. Como você vê? Você pode jogar em um bom dia. Você pode jogar em um bom dia. Bom dia. Bom dia. É um bom dia. É um bom dia. Eu estou ouvindo o Arianon da 7ª. Você pôs ao dia. Bom dia. Então, as duas perguntas, a primeira pergunta que você fez. A primeira pergunta foi para o que eu estava fazendo para o que você está fazendo a propaganda que você quer. E a resposta foi para o que você fez. E a resposta foi para o que você fez. E o outro que você disse, que foi para o que você fez. Não se diz nada. Para o que você fez nada. O que você fez o que o Mace da Máquilho, o DEMEC, eu e o DEMEC. E o DEMEC. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. Então, nós temos um bom dia. O DEMEC. 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 19 anos! Porque primeiro, pessoal... Os poderiam ser o Super 3, os serranos, então, casos que vão ser... ...vou dizer para você te falar... ...se o time, para você dar um jogo, para jogar o banco em barcante, foi uma vez que vocês precisavam... ...vou dizer? Primeiro que você precisa! ...deu assunto... ...vou dizer para você saber... ...vou dizer, então, pro primeiro caso E aí 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 o que foi? Porque era uma figura de lindos que ele não gostou porque não conseguiu muito o ceguado Entendi agora que eu vou fazer um livro para fazer um livro Ou para fazer um livro para o Olimpíaco, para o Olimpíaco para o que você está fazendo Se você está fazendo um livro Por que não? Por que não? Como você vai ter a tímisa? Para que você tenha tímisa O Savidis, o Marinakis, o Meleçanidis E todos esses Eles viram lakamadas repórter Eu falo por que eles viram lakamadas repórter Porque eles faziam uma vanta-jabba Pais os deputados não eram assim Eles não eram assim, crianças e chaivainia E o padinho Provação Mãe o Savidis e tal Mãe o Marinakis Agora é só para lakir Para fazer números e não Agora os deputados Trabuquizam e todas Mãe o Marinakis Fala, olha, olha, olha Mas faz o pulman Mas faz o pulman Fala, olha, olha Pais o repórter na cunythe Tu tem pêfduc 50% o ordeno E a gente é aqui É não a lakamadas as direções, não sei se eu não vou Eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo E falo, eu falo per a história Eu falo, eu falo, eu falo E falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Não tenho tanto pra a gente Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Aí você entendeu, saltando em médico. E aí eu vou tentar escrever a roupa branca, Karina? Olha isso mesmo. Antes eu vou te dizer. Isso é todo errado daively precisar ficar. O pessoal tem aqui justamente. Tchau, tchau. Tchau.